Meus queridos amigos, quem nunca passou por algum chefe difícil? Pensa ainda nos RPGs antigos que demoravam horas e horas e horas só pra tentar ficar mais forte. Aí você vai chegando naquele chefe e você morre e morre e morre mais um monte de vez, porque ele é bizarramente difícil. Bom, já vai deixando seu like aí pra nós encher o HP da galera, que hoje eu vou falar pra vocês de alguns chefes mais difíceis dos RPGs. Chrono Cross é um jogo bem estimado por fãs de RPGs lá na era do Play 1. Eu mesmo sou suspeito pra falar, sabendo que o jogo não foi muito bem na crítica e até por alguns fãs da série Chrono. Ele é um dos jogos mais lindos da biblioteca tão fantásticas de RPGs desse console. Uma das batalhas mais icônicas é quando vamos para Dead Sea, por ter praticamente o tempo congelado de diversas eras, com as consequências do que aconteceu em Chrono Trigger. Muito do que acontece no jogo e nessa parte eu já expliquei no vídeo falando de Chrono Cross aqui no canal. Nesse lugar tem um chefe que ele parece ser até de boa, um carinha simpático chamado Miguel. Apesar do cara não dar tanto medo assim, dependendo de como você progrediu até aqui, esse cara vai bater muito no seu grupo. Além de tirar as principais magias do Surge, que tá em forma de Lynx, reduzir o dano mágico, diversos danos em área. Além de diversas magias do elemento branco, a qual você já tem fraqueza contra pelo personagem principal. Mano, além de você já não ter tanta magia pra reviver o time, tantos elementos de cura em área, o cara bate muito forte, é ridículo esses danos em área dele. Fora que se você perder e quiser alguma coisa pra melhorar o seu grupo, você vai ter que voltar. E é muito, mas é muito longe. São quase 20 minutos pra ir, 5 a 10 minutos comprando e mais 20 minutos pra voltar. Todo trampo só pra passar desse carinha aí com um cara de tranquilo. Bom, tranquilo só tem a cara mesmo, porque esse cara aí é tenso de passar. Indo agora pro Super Nintendo, grande época de ouro dos RPGs, quero falar de Super Mario RPG. Mano, não tenho dúvida que esse é um dos melhores jogos de RPG do Mario, mas também do Super Nintendo e até se comparar com outros jogos do estilo. O jogo é sensacional. Mas voltando aqui, quando a gente chega ao Monstro Town, uma das portas desse vilarejo simplesmente tá lá trancadona sem motivo. Aí você pode até ir passar reto e zerar o jogo, ou tentar procurar abrir aquela porta de algum jeito. Um dos vizinhos desse tal quarto trancado fica reclamando que tem um maluco ali dentro que não para de ficar falando dos cristais e que ele precisa deles por algum motivo. Dando uma pista do que poderia fazer essa porta abrir. Daí você vai pra Molleville, que é uma das cidades das toupeiras, e ficam cavando o dia inteiro achando cristais e outras pedras brilhantes. Nisso aí uma das toupeiras acha uma pedra bem curiosa e quer fogos de artifício em troca. Aí você vai falar com outra toupeira que vai pedir 500 moedas em troca pra você ter o tal fogo de artifício. Quando você faz essa troca, você pega uma pedra brilhante. E aí você vai poder voltar a tal porta trancada. E o cristal que tá na sua mão vai reagir e abrir a porta. Lá dentro é um cenário esquisito, bem diferente do resto do jogo. E então aparece Culex, ou Culex, não sei qual é a pronúncia. Que viajou por diversas dimensões até ficar preso ali no mundo do Mario. E aí ele viu a chance de ir embora. Ele propõe uma luta pra ver se encontra algum oponente valoroso nessa confusão toda. E aí a gente enfrenta um chefe que é ignorante por si só. Além de ter esses quatro cristais na frente dele, principalmente todos os ataques dele são em área. Tirando muito dano e atacando várias e várias vezes se possível. Independente do grupo que você estiver, mesmo no level máximo, esse cara é um saco. Pra vocês terem uma noção, ele é até mais forte que o chefe final do jogo. Mas ele é difícil também por outros motivos. Toda a inspiração dele vem principalmente do Final Fantasy VI. Os produtores colocaram tudo isso como uma boa de uma referência. A música de fundo, o cara querer cristal, o tipo dos ataques, o sprite dele e até a música de vitória é tudo do Final Fantasy. Ou Final Fantasy, você escolhe também como falar. É pra nós que pode estar errado, mas pra fazer o que? Mesmo sendo um chefe opcional, ele é muito apelão. Pelo menos você ganha o Quartz e Charme, que aumenta muito o seu dano e não deixa você morrer com uma porrada só. Claro que eu não posso deixar passar um dos jogos mais difíceis da biblioteca do Super Nintendo. Pensa em um RPG difícil. Fora o sistema que é insano de opções que você pode fazer com seus personagens, Final Fantasy V é um dos melhores, mas também um dos mais terríveis pra zerar. Numa das torres que está a antena que protege o castelo do X-Death, Bem na ponta da torre tem um chefe, mas pensa numa dificuldade extrema. Tipo, muito desse jogo é pura estratégia de ter a classe certa. Qualquer errinho, qualquer coisa fora do lugar e o chefe, que já é difícil, vira quase impossível de passar. Atomos, além de feio, vai atacar a toda hora, a qualquer momento e algum dano em área. Ou jogando cometa na sua cabeça. O mais tenso é que se um personagem ficar morto e você simplesmente largar ele ali, Atomos vai ficar puxando o membro do seu grupo até ele ser engolido e não poder mais voltar pra luta até o final. Fora que quase todo o golpe é hit-kill. É uma magia e o personagem morre. Tem uma estratégia bem feita, porque esse cara aqui é terrível pra passar. Uma das esperanças de boa parte dos RPGistas nostálgicos do Play 1 É ver Legend of Le Gaia voltando na nova geração. Mesmo ele sendo considerado um RPG até desconhecido e underground, Gameplay sólida, criativa, com muita personalidade. Já demorou pra Sony reviver esse Legend of Dragoon e o Legend of Le Gaia também, né? E foi feito pelos mesmos caras que fizeram o World of Arms. Ah, mano, quanto RPG bom! Enfim, o que esse jogo tem de charme em alguns momentos, ele vai dificultar a sua vida e muito. Você enfrenta algumas vezes um cara chamado Gaza. Esse cara parece até meio que fácil, mas a vez que você enfrenta ele na Soul Tower... Porca pipa! O cara só bate em sequência que arranca um terço ou até mais da metade da vida. Fora que às vezes é tudo dano em área. Deixando todo mundo no pó, forçando você a ter até dois menos da sua equipe curando todo mundo. E batendo só com um. Tudo pra tentar passar desse miserável. Cara, ele é um dos mais difíceis e insano de todo dano que ele dá. E o quanto de vida que ele tem, que é muito. Meu pai misericordioso, tá louco esse cara aí. Mas é claro que eu ia deixar o melhor pro final. Alguns de vocês já vendo as imagens de Final Fantasy VII aí no fundo, já devem imaginar de quem eu vou falar. Se algum de vocês pensou no Safer, Saferot, errou uma e errou feio. Esse chefe separa dos que gostam de RPGs, daqueles que são vidrados e viciados no gênero. Quer testar suas habilidades? Então vai, derrote a Ultimate Weapon, depois vá pra perto da Gold Saucer e procure pela Ruby Weapon. Esse é o chefe que você procura. Bom, e pra mostrar a dificuldade insana dele, eu vou fazer uma listinha das coisas que ele faz. Primeiro, ele tem a maior defesa do jogo e 800 mil de vida. Segundo, ela vai remover alguém do seu time. Se você já tem três, fica com dois e depois fica com um. Sem você nem sonhar em ter os membros de volta. Ela simplesmente banha, o cara não volta mais. Deixando você somente pro X1. Terceiro, depois disso ainda, ela invoca dois tentáculos. Um que dá um dano físico absurdo. E outro que tira o seu MP. Além de deixar com algum efeito aleatório. Tipo Mini, Slow, Confuse, Sleep ou qualquer outro do jogo. E se você achar que essa lista tá pequena, tem mais coisa. Qualquer porrada dela é dois terços da sua vida. Além de poder paralisar você com um ataque. Ela usa a Comet 2, que é um monte de dano em sequência. Podendo matar com um Comet 2 só. Tem a Ruby Flame, que é dois terços de puro dano de fogo. A Ruby Ray, que é dois terços de dano também. E dá confusão, que um personagem pode ter a chance de bater no parceiro da luta. Tem a Shadow Flare, que é quase hit kill. E a magia de quase todos os Final Fantasy, que é um terror pra qualquer um. A última, que é quase hit kill em todo o grupo. Fora, se você tiver Knights of Round e for querer usar. Você vai sempre tomar um contra-ataque, que é a magia última. Cara, ela é destruidora de infância. Pensou em Dark Souls? Pensou em dificuldade? Passa desse troço. Passa, vai lá. Hoje é até mais fácil, porque tem dezenas de estratégias aí. Imagina lá em 97, que só tinha revista, detonado ou algum amigo falando pra você. Fora todo mundo se juntando pra ver quem seria realmente o fodão pra conseguir vencer essa coisa em forma de chefe. Eu sei que é opcional e você não tem a obrigação de passar por ela pra zerar. Mas você tem a obrigação moral como jogador. Tudo pra pegar o chocobo dourado. Que é muito bonito, por sinal. Andar de chocobo de ouro, pelas planícies, é maneiro. Então é isso, galera. Se você curtiu, deixa aí o seu gostei pra fortalecer o trampo aqui do canal. Se vocês gostaram mesmo, quem sabe não tem uma parte 2. Deixa aí nos comentários mais chefes que vocês lembram. Pode ser até aqueles chefes opcionais que até apareceu no vídeo aqui. Se inscreva pra ter coisas mais das antigas no seu YouTube. Rumo aos 100 mil das antigas aqui, galera. Muito obrigado por terem assistido. Eu me despeço de vocês. E até a próxima.